Quero saber se você aí gosta do seu nome. Tá satisfeito com ele? Com certeza você já ouviu falar que o processo de mudança de nome é algo bem complicado no Brasil. Mas isso mudou. Uma lei federal, aprovada recentemente pela Câmara e pelo Senado e sancionada pela Presidência da República, tornou esse processo mais fácil e rápido. Eu tô conectado com o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, Jean Menezes de Aguiar, pra falar sobre esse assunto. Vai tirar todas as nossas dúvidas, doutor? Bom dia, seja muito bem-vindo. Wilker, é um grande prazer estar aqui com vocês, uma alegria estar aqui no Santo Café, que é sempre um programa muito legal. É um prazer recebê-lo também, doutor. Ainda mais pra falar sobre um tema tão curioso como esse, primeiro eu queria que o senhor explicasse pra gente como que era antes esse processo aí pra mudança de nome. Olha, esse processo era bem custoso, bem demorado, né? Você precisava efetivamente de advogado, de um processo judicial, né? Então, isso tudo demandava muito esforço e muito desgaste das pessoas, né? Agora, com essa lei 14382, de junho do ano passado, realmente houve uma simplificação muito interessante. Três artigos da lei antiga, que era 6.015, foram alterados. Essa lei é uma lei relativamente pequena, tem 21 artigos, mas ela contém verdadeiramente alterações muito boas, né? Para as pessoas diretamente irem ao registro civil de pessoas naturais e conseguir essa mudança no nome, que é uma vitória da desburocratização, vamos dizer assim, né? Pois é, doutor, explica pra gente em que casos uma pessoa pode dar entrada num processo de mudança de nome. A pessoa tem que apresentar alguma justificativa pra isso? Pois é, atualmente nem é um processo do jeito que se falava, né? Era um processo, mas agora não é. Primeira coisa que a gente vai observar aí é que o nome é um direito ligado à cidadania de toda pessoa. Todo mundo tem direito a nome e a sobrenome, né? O nome, por outro lado, é uma coisa legal, né? É um registro que legalmente se obriga que tenha os nomes dos ascendentes, os sobrenomes dos ascendentes. Então, os pais não escolhem ao seu livre-arbítrio um nome com um sobrenome qualquer, né? Então, isso atualmente é feito diretamente no registro civil e a pessoa, independentemente de motivação ou independentemente de uma razão externa que ela tenha que justificar, ela pode dizer, olha, eu quero alterar o nome. E, por uma vez, esse nome poderá ser alterado sem que haja necessidade de se informar o motivo. A pessoa pode não gostar do seu nome. Existem nomes realmente um pouco mais difíceis ou de serem falados, ou de serem escritos, ou de as pessoas até entenderem, né? Estrangeirismos, né? Coisas que, às vezes... Então, a própria pessoa pode... Eu quero alterar o meu nome porque eu não me sinto muito bem. Esta lei acabou sendo uma lei democrática porque dá ao próprio proprietário do nome, usuário do nome, vamos dizer assim, o direito de escolher o nome que ele mais gosta, porque quem escolhe o nosso nome foram os nossos pais. E, às vezes, a gente poderia ter um nome que a gente gostasse mais, né? Com certeza, né, doutor? Agora, dois pontos que eu queria que o senhor esclarecesse, tem a ver com isso que o senhor já mencionou. Dá para mudar o nome completo, inclusive o nosso sobrenome, ou não? E outra questão é, não vira oba-oba também agora, né? O processo está mais simples, mas a pessoa não pode ficar trocando de nome toda hora. Explica isso para a gente. É, olha só. O oba-oba não existe, efetivamente, o direito não aceita as coisas livres e desconexas. O direito é sempre muito razoável para essas coisas. Então, o que nós temos aí? A pessoa pode alterar o nome, o prenome, né, por uma vez e motivadamente. O sobrenome pode haver alteração, em casos específicos, para acrescentar um sobrenome ou alterar alguma coisa, desde que se mantenham os sobrenomes dos ascendentes. Então, por exemplo, a Xuxa passou a adotar o... Vamos imaginar, o apelido Xuxa, a filha da Xuxa poderia adotar o Lula, passou a adotar o Lula. Os filhos e a esposa do Lula podem adotar este apelido que, outrora, era um apelido. Então, quer dizer, nomes que, às vezes, ou se tornam populares no sobrenome, podem ser incorporados. A pessoa pode dizer, eu quero adotar o nome do meu pai, que é um nome que era um apelido dele e ele passou. Mas a alteração do sobrenome nunca poderá ser total, no sentido de que eu quero o sobrenome do Einstein, que não tem nada a ver com a minha família. Aí, realmente, não. O nome, sim. O nome, motivadamente, a pessoa troca por uma vez. Se for uma segunda vez, aí ela terá que ter uma comprovação de por que ela quer alterar novamente o nome. Então, efetivamente, não há essa possibilidade de se trocar indefinidamente. E os registros anteriores, todos eles, vêm para nova averbação ou certidão do nome novo, para que, efetivamente, a pessoa não faça uma troca de má-fé. A pessoa, vamos imaginar, um fugitivo da polícia que iria trocar o nome, isso não será efetivamente possível. Então, tem algumas limitações aí que são lógicas. São necessárias também, né, doutor? Claro. E o cartório, ele pode se negar à mudança de nome, negar esse procedimento em alguma circunstância para a pessoa? Sei lá, a pessoa quer mudar o nome, colocar algum nome muito diferente? Não sei, algo assim pode ocorrer ou não? O cartório, ele tem a obrigação ali de fazer a mudança caso a pessoa manifeste interesse. É, olha só, se essa mudança for uma mudança, vamos imaginar, entre aspas, normal, né, uma mudança normal, o cartório não tem como se opor, porque isso passou a ser, pela lei nova, um direito da pessoa que é maior de idade e tem a possibilidade de mudar imotivadamente o nome. Então, o cartório não pode. O que, às vezes, há é quando os pais querem colocar um nome que, de alguma forma, enseja alguma impressão de ridículo, alguma coisa assim, que o próprio cartório, o próprio funcionário do cartório aconselha aos pais a dizer, olha, amigo, esse nome é um nome que o seu filho pode vir a ter algum problema, porque evoca algum sentido de ridículo, alguma possibilidade de piada, etc. Então, quer dizer, sempre há esse cuidado na escolha do nome, para que o nome não seja uma coisa efetivamente muito fora de um propósito, que é o nome de uma pessoa. Agora, se a própria pessoa resolve querer mudar o nome para um nome mais complexo, mais difícil, nenhum problema em relação a isso. O que teria algum problema seriam palavras que efetivamente induzissem a algum ridículo público, inclusive, ou que se assemelhasse a um palavrão, uma coisa assim, aí o cartório poderia impedir. Mas fora daí, é o direito da pessoa maior de idade. Isso que eu ia falar agora. A pessoa, para fazer essa solicitação de mudança de nome, ela tem que ser maior de idade, então, certo? E a qualquer momento. Isso, a qualquer momento, ela que é maior de idade. Então, a pessoa pode ter sofrido bullying, por exemplo, na escola. Então, ela tinha um nome que passou a lembrar um episódio histórico da atualidade, que ela... Então, existem nomes aí assim. Então, de vez em quando, a gente vê na televisão, nos programas humorísticos, que os humoristas pegam um determinado nome para demonstrar uma situação e aquilo fica repetido. E a pessoa que, às vezes, tem aquele nome, pode dizer, poxa, eu quero mudar de nome porque o meu nome está evocando, está sempre sendo levado para um lado de ridicularização que eu não quero. Então, se houver uma situação dessa, a pessoa não precisa nem motivar perante o registro civil. Ela diz, olha, eu quero mudar, meu nome é Pedro, eu quero mudar para Paulo. Por quê? Não interessa, amigo. Isso é um problema meu, eu sou maior de idade. E esse é um direito que passa a ser um direito subjetivo da pessoa maior de idade, sim. Então, ela pode ter sofrido bullying na adolescência, e ela diz, quando eu ficar maior de idade, eu vou trocar o nome. E aí, efetivamente, ela pode trocar o nome, que é uma coisa muito democrática e muito própria da cidadania. Isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana, com respeito a como a pessoa se vê, a como ela quer se ver. Esse é um direito subjetivo de cada um. Com certeza. E demora muito? Dá para saber mais ou menos uma média de quanto tempo demora para que essa mudança de nome ocorra? Não demora nada, porque hoje em dia, com a Lei 14.382, isso ficou rapidíssimo, é feito instantaneamente. Você apresenta os documentos, você apresenta o novo nome, o cartório faz esse procedimento, que é um procedimento administrativo interno, não precisa de processo judicial. E a gente vai estimar aí coisa rapidíssima, coisa de uma semana ou menos, isso está pronto. Isso vai depender de cartório para cartório, de registro para registro. Então, não tem mais essa necessidade de entrar na Justiça, só que, para a gente deixar bem claro, para quem está nos acompanhando agora, não tem como. A pessoa muda o nome, mas ela não pode, por exemplo, alterar os números do CPF, do RG. Isso aí permanecem os mesmos, né, doutor? Isso aí é o seguinte, se houver uma mudança que altere efetivamente esses documentos, porque ela vai ter um outro nome, todos esses documentos acompanham, os documentos anteriores acompanham a alteração, para que efetivamente, mesmo que se mude, isso não ficou claro na lei, mas mesmo que se mude algum número, eventualmente, os registros anteriores terão que estar inseridos com a alteração, para que sempre se tenha acesso, comparativamente, a... Vamos imaginar o que eram os registros anteriores daquela pessoa, para que ela não consiga mudar no banco de dados do Estado, da União, do Estado, do Município, para que ela não consiga mudar os seus registros oficiais. Então, quer dizer, e se houver alguma mudança, sempre haverá lá esse atrelamento, sempre haverá esse atrelamento, né, para que a pessoa efetivamente não consiga se esconder, porque senão nós estaríamos acobertando aí as fraudes, as fugas, né, as pessoas que, porventura, pudessem ter algum problema judicial na polícia, não sei o quê, eu vou mudar de nome para eu me esconder. Isso a pessoa não vai conseguir, porque, efetivamente, todos os registros, inclusive o nome anterior, vai constar ali, para se saber quem aquela pessoa é e quem ela passou a ser, entre aspas. Vamos entender assim, né? A pessoa não vai se desvencilhar para sempre do nome anterior, ela continua com aquilo ali registrado, porque aquele era o nome dela, e aí ela passa, então, a ter oficialmente outro nome. Agora, doutor, se a pessoa se arrepender, quiser voltar para o nome anterior, aí sim ela tem que entrar na justiça? Aí ela precisa de um processo judicial, sim, aí ela tem que contratar advogado, entrar na justiça, apresentar uma razão, pode até haver uma razão, sim, e o juiz pode dizer, olha, realmente você fez uma escolha e, historicamente, episodicamente, essa escolha se mostrou ruim, se mostrou desastrosa, e o juiz dará uma sentença, admitindo que a pessoa retome o nome anterior ou até evolua para um terceiro nome. Mas aí ela precisará de um advogado e de um processo judicial. Tem que ser uma coisa muito bem pensada, senão a pessoa vai ter dor de cabeça, né, doutor? É, exatamente. Eu estava, doutor, eu estava pesquisando e aí, pelo que eu entendi, a pessoa tem, obviamente, tem que pagar para fazer esse procedimento no cartório de registro civil e, para que ele tenha ali tudo organizado, o cartório vai fazer uma notificação, por exemplo, para a Justiça Eleitoral, para a Receita Federal, é mais ou menos assim que funciona, né, o cartório vai mandar ofícios aí para esses órgãos, para que tudo seja alterado da mesma forma. É, o cartório precisa ter certezas de que aquela alteração não está visando encobrir mudanças de má-fé, vamos dizer assim. Então, o cartório precisa ter certezas. Como a mudança é apenas no prenome, né, isto, teoricamente, não altera muita coisa porque as vinculações continuam as mesmas. Por exemplo, nos registros, em alguns lugares, em alguns registros, você precisa informar o nome da mãe. O que vincula a pessoa, às vezes, é o nome da mãe. Como o nome da mãe não vai mudar, não há grandes preocupações com esse tipo de certeza, porque a mãe continua a mesma. O CPF vai ser informado, o número antigo, o caso, o mood. Então, as coisas são muito bem feitas e muito bem amarradas, exatamente para que não dê problema. Mas, sim, o cartório pode fazer essas verificações e isso você faz rapidamente, inclusive online, porque você tira, de uma forma online, hoje, as certidões de bons antecedentes em várias justiças, eleitoral, militar, etc. Então, num clique, o cartório tem isso à mão, o que é uma coisa que também facilita muito esse procedimento administrativo de alteração de nome e de sobrenome, eventualmente. Tá certo. Quero agradecer ao doutor Jean Menezes de Aguiar. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantos esclarecimentos acerca desse assunto, que é pouco falado hoje em dia, tanta gente incomodada com o próprio nome, agora tem essa possibilidade, o procedimento foi um pouco simplificado para a felicidade dessas pessoas. Professor e... Professor, advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, obrigado, até uma próxima oportunidade. Wilker, um prazer grande estar aqui com vocês e a sua audiência maravilhosa. Um abraço e um beijo em todos. Abraço, tchau, tchau.